Música 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 Todo dia, toda hora A batida da revolução A harmonia do racista Eu quero encantar a vida Que o último mundo vai sorrir Que o último mundo vai sorrir Que o último mundo vai sorrir A batida da revolução Música 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 Se não existir, não sei se eu Não sei se eu não me engano Já me engano, não sei se eu não me engano A minha fé é que eu não me engano Sua graça me faz a sua maneira Sua graça me faz a sua maneira Tchau, tchau. Tchau, tchau.